Música Sobrevoando a bordo de um ideal Sob o efeito dessa onda de estrela internacional Vi tantas mudanças, mil jeitos de se vestir Dancei com voz e a dança Ao som que eu ouvi Ao som que eu vivi Sonhos de rock'n'roll e moça nova fake Tranquilidade de quem já teve um sucesso antes Vi tantas mudanças, mil jeitos de se vestir Dancei com voz e a dança Ao som que eu ouvi Ao som que eu vivi Eu vi tantas mudanças, mil jeitos de se vestir Dancei com voz e a dança Ao som que eu ouvi Ao som que eu vivi Ao som que eu ouvi Ao som que eu vivi A dança A dança A dança Ao som que eu vivi Em seguida A dança Obrigado.